Música Mais trânsito, japonês Marigatudo Tá bonito, dançando, vamos embora Música 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 Transmissão ao vivo pelo jornal Voz Ativa Padrinha do primeiro arraial farofial da Conceição Música Preparar para comentar o arraial da Conceição, vamos embora Preparar Fábio Preparar aí Vambora Todo mundo aí Preparando, vamos embora Dá a mão, vamos ver Tá bonito Aninha Música 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 Solta as mãos, vamos embora Tá preta, tá preta, ei Vambora 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 Este é o lugar 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 O lugar